Coça-coça Todo mundo no salão, não parava de gostar Gordofredo, Gordofredo, o Violho Ele adora cucurucu de pipolho Gordofredo, Gordofredo, o Violho Ele adora cucurucu de pipolho Corre, 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 meu baixinho Gordofredo, o Violho já chegou Corre, corre, ele chega de mansinho Gordofredo, o Violho é um terror Coça, coça, coça aqui Coça, coça, coça ali Coça, 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 coça Todo mundo no salão, não parava de gostar Gordofredo, Gordofredo, o Violho Ele adora cucurucu de pipolho Gordofredo, Gordofredo, o Violho Ele adora cucurucu de pipolho Gordofredo, 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 o Violho Nem os carecas, Gordofredo, perdoa Gordofredo, vai ficar arrasado Gordofredo, Gordofredo, o Violho Ele adora cucurucu de pipolho Gordofredo, Gordofredo, o Violho Ele adora cucurucu de pipolho Gondofredo, gondofredo o piolho Ele adora cucuruku de pipolho Gondofredo, gondofredo o piolho Ele adora cucuruku de pipolho